Conhecimento para bem viver com Thiago Namastê Beleza Então agora vamos fazer um tônico para a galera da musculação, da atividade física só com erva nacional, ok? Hoje a nossa proposta é fazer um bom resultado com uma disponibilidade nacional Então a gente vai usar basicamente dois compostos que já estão gravados no Youtube como é que é a descrição que é o tônico vata o tônico vata tem 3 de cuminho, 3 de gengivre, 3 de fenogrego 1 de erva doce, 1 de noz moscada, 1 de açafétida, 1 de coentro e 1 de cravo depois isso dá para não estar com calma mas tem um vídeo já falando sobre isso e o chucra, 4 de tiríbulos, 2 de fenogrego, 2 de erva doce, 1 de cravo e 1 de cardamomo Então essas duas combinações são combinações muito poderosas para o nosso dia a dia em termos de atividade física, certo? só que a gente vai dar um reforço para a galera que faz muita atividade física então a gente vai botar 25 gramas do tônico vata o tônico vata ele é muito bom para manter o foco durante a atividade física que ajuda muito vamos lá 12 gramas 21 gramas 27 gramas, beleza vamos botar também 25 gramas ou aproximadamente disso do chucra de novo que é 4 de tríbulos 2 de fenogrego 2 de erva doce 1 de cravo e 1 de cardamomo vamos lá deu aqui 54 beleza e aí a gente vai botar também o ginseng que é uma erva bem forte para manter a nossa capacidade de concentração durante bastante tempo ginseng vamos botar aqui mais 15 já estava 54 vou botar mais 10 de ginseng vamos dar uma reforçada no fenogrego porque ele dá uma capacidade bem grande da gente permanecer em atividade física durante bastante tempo fenogrego vamos botar aqui mais 15 isso daqui vai ser o tônico cara sai da frente tipo criatlon total aí deu 80 gramas até agora vamos botar um pouco mais de canela para dar uma reforçada em termos do da circulação canela muito boa para ajudar a nossa circulação periférica não ficar com muito frio nas extremidades isso daqui vou botar mais 5 gramas foi aí 5 gramas vou botar mais 10 gramas de funcho que é uma coisa para deixar o gosto assim minimamente interessante funcho e erva doce são primos muito próximos mais 10 gramas opa passou um pouco de 10 gramas não tem problema e vamos botar mais uns 5 gramas de noz moscada que permite que a nossa mente não fique tão dispersa para a galera que está treinando isso é ótimo sabe tipo ficar com a cabeça no treino uma coisa que ajuda muito a vida da pessoa então aqui demos no total 103 gramas isso daí dá para ir tomando durante um mês todo dia idealmente ó ficou bonitinho idealmente antes do treino você põe ele para ferver naquele esquema de decocção faz uma redução da quantidade inicial de água de sei lá 600 gramas 300 mililitros ou eu faço uma quantidade bem brutal eu fervo isso no leite normalmente professor Pitão então não tem problema isso daqui é a mesma madeira ayurvédica pós surfe pós treino e o importante é que isso também tenha algum grau de açúcar mascavo ok? então o açúcar mascavo serve como um ótimo condutor para o nosso sistema conseguir absorver isso melhor o que a gente vai botar para ferver por dia é mais ou menos uma colher de sobremesa assim é razoavelmente cheia razoavelmente vazia umas 3 a 5 gramas máximo assim mas isso já é muito o ideal seria alguma coisa tipo isso daqui tá isso dá mais ou menos umas 3 a 5 gramas mais importante do que a quantidade de pó que você está colocando é o quanto você deixa ele ebulindo certo? então esse processo de ebulição e depois acrescentar o açúcar mascavo é que realmente faz o processo ser tão poderoso ok? lembra que quando não for treinar evita tomar porque teu corpo vai ficar quicando se você tomar isso e não sair para gastar no treino certo? então chegando em casa passa isso para um outro recipiente que seja de vidro como esse daqui assim é um bom tipo de recipiente que armazena melhor e todo dia antes de dormir eventualmente se você vai treinar muito cedo põe ele para ferver os quinhentos e vinte minutos de manhã você só aquece e aí leva morninho se você achar legal uma garrafa térmica ou se estiver muito quente esse tônico daqui da forma como a gente está fazendo ele é mais válido para o inverno ok? para o verão ele seria muito agravante de pito o fenogrego nessa quantidade agrava pito mas como a gente está no inverno úmido dá para tomar um negócio desse sem problema ok? entendido? então vou arranjar um plástico que não esteja bateado e aí chegando em casa você ajusta isso dentro de um pote de vidro certo? então se você não tem uma balança assim de precisão em casa é pouco provável que você tenha simplesmente vai na casa de ervas, no arborista ou qualquer coisa que seja e já compra as coisas mais ou menos prontas lembrando que a receita de como fazer esse tônico vata e o chucra é o chucra está com um nome pomposo de ai 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 quero mais quero mais e o tônico vata é esse nome que está lá também então aproveita para sentir o efeito do que a herbologia do aeroporto que o aeroporto tem para oferecer a gente de uma forma bastante natural e inteligente sendo que a gente faz um uso diário dessas ervas junto com uma alimentação e com uma rotina que potencializem o uso dessas ervas, certo? a herbologia do aeroporto funciona tão bem porque porque a gente ao mesmo tempo que está cuidando da parte do impulso energético no nosso sistema através das ervas a gente também está tomando cuidando da alimentação e da rotina ou seja, a ideia, eu acho que já te falei isso uma vez é alimentação mais rotina entre parênteses vezes ervas então as ervas com uma boa orientação ayurvédica de como ter a tua alimentação para a tua rotina para o teu biotipo e etc faz uma diferença muito colossal sem essa parte de alimentação as ervas, elas são como um trampolim só que você precisa estar pulando direito você não pode estar tipo... porque aquilo dali não vai dar tanto efeito ok? então, isso daqui é a nossa introdução mais verdadeira ao mundo da herbologia do ayurveda e felizmente isso daqui é uma receita estritamente nacional teria o ashwagandha, teria o chatavari tem um monte de fitoterápico que a gente pode super impulsionar isso mas como um primeiro momento eu fiz questão de que você tivesse uma experiência que a gente consiga, pelo menos aqui no Rio de Janeiro comprar todos esses produtos com um grande grau de facilidade obrigado isso daqui dá um resultado absurdo tá bom? então vamos nessa, o Diego Rudev na testa seja uma atenção mais personalizada entre em contato e saiba como Namastê